O TLC costuma investir pesado quando encontra um segmento que dá muito dinheiro e foi exatamente isso que ele fez com famílias grandes e muito particulares. Os Busbys são o melhor exemplo porque eles acabaram se tornando aí os mais famosinhos, porém, não são os únicos. Aqui no Brasil nós estamos mais do que acostumados a ver tudo atrasado aí ou simplesmente notar que o programa sumiu, desapareceu do nada da grade de programação. Com isso, muita gente fica sem saber que fim tiveram os participantes, o que eles andam fazendo hoje, qual idade que tem as crianças e por aí vai. Eu resolvi fazer esse vídeo mostrando antes e depois das crianças para vocês terem noção de como o tempo passou voando. Nessa lista vou incluir também as famílias grandes e as famílias que têm nanismo que também eram as xodozinhas aí do público. Quando eu digo grande é no sentido de ter muita gente, tá? Vão ficar de fora algumas opções como a voz de primeira viagem e nosso primeiro filho, mas vocês podem ir pensando aí em outros nomes como esses para eu fazer uma segunda parte. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Inclusive tem vídeo novo lá, vou deixar aqui o link na descrição para você ir lá dar uma conhecidinha. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Os Busbys mais 5. Já que eu falei dele, né, lá em introdução, vou começar dando uma atualização sobre essa família. O Reality Os Busbys mais 5 debutou na TV americana em 10 de maio de 2016, quando as quíntuplas já tinham nascido e estavam ali perto de fazer um aninho de vida. Apesar disso, as filmagens começaram um pouco antes do parto. A Daniela e o Adam já eram pais da pequena Blake, que nasceu em abril de 2011. Ela tinha 5 aninhos quando as gravações se iniciaram e hoje tá prestes a completar aí seus 9 aninhos de idade. As gêmeas, por muito pouco, não nasceram no mesmo dia do aniversário de 5 anos da irmã mais velha. Já pensou, coitada? A Blake é do dia 5 e as quíntuplas são do dia 8 de abril de 2015. Elas já vão fazer 5 anos e olha, estão bem grandinhas. O Reality teve 6 temporadas nos Estados Unidos e em breve eles devem começar a rodar a sétima. Pelas datas, a gente sabe que a gravação geralmente acontece entre as férias escolares das meninas e o início das aulas e o programa normalmente estreia no começo do segundo semestre. Kate mais 8. Essa série aqui já deu o que falar nos Estados Unidos, afinal de contas, ela já foi cancelada, retomada, mudou de nome, mudou o perfil e tá aí toda confusa. Já fiz um vídeo sobre os Gosling, aliás, né, sobre todos os realities que eu cito aqui, eu vou deixar o link na descrição pra vocês depois darem uma conferida. Só pra mencionar um dado curioso, ele já esteve no primeiro lugar de toda a TV americana como o programa mais assistido. O primeiro episódio da quinta temporada teve mais de 9.8 milhões de telespectadores lá nos Estados Unidos. Agora voltando às crianças, as gêmeas mais velhas, né, a Cara Nicole e a Mary Katie, nasceram em 8 de outubro de 2000 e tinham aí perto de 7 anos quando a série estreou. Hoje elas são maiores de idade e tem aí já seus 19 anos. Os cêxtuplos nasceram em 10 de maio de 2004 e tinham uns 3 aninhos de vida. Atualmente eles estão com 15 anos. O reality não tá mais no ar e em 2019, o TLC tentou investir na versão Kate Plus Date, que focaria, né, na vida amorosa da Kate, em busca de um novo crush. A audiência foi muito longe do que eles esperavam, então provavelmente não veremos, né, uma outra temporada. Assistam lá o outro vídeo que vocês vão entender melhor todo esse rolo aí, né, e o porquê de nem todas as crianças estarem morando com a mãe. A Pequena Grande Família. Um dos realities mais longos sobre família, a Pequena Grande Família vai chegar à 20ª temporada. Na verdade existe uma confusão aí com esse número, né, e alguns sites tratam como se fosse a 15ª temporada. O meu palpite é que alguns consideram o ano de exibição como uma temporada só, e aí como algumas vezes eles gravam duas vezes no mesmo ano, vira esse bololô aí, né. Mas enfim, o que interessa é que Matt e Amy são avós, têm 4 netos, e esse número deve crescer porque todos os seus filhos já estão casados. Os gêmeos Jeremy e Zach nasceram em 10 de maio de 1990 e tinham 15 anos quando a família Roloff foi ao ar pela primeira vez. Hoje eles já têm 29 anos e os dois são casados. O Jeremy é pai da Amber, de 2 anos, e do Bodie, de 3 meses. Ele tem uma empresa com a esposa Audrey. O Zach e a Tori também têm dois filhos, que nasceram aí meses antes dos filhos do Jeremy. O Jackson tem 2 anos e a Lila vai fazer 4 meses no dia 19 de março. Eles são os únicos que ainda aparecem no reality, né. A Molly nasceu em setembro de 1993 e tinha 12 anos quando começou a Pequena Grande Família. Hoje, aos 26, ela já se formou da faculdade, se casou e trabalha em um escritório grande no estado de Washington. Por fim, o Jacob é de janeiro de 1997 e foi o primeiro a abandonar o reality. Ele era bem pequeno quando começaram as filmagens, né. Deveria ter ali seus 8 anos, mais ou menos. Ele completou 23 anos, é escritor, se casou também há pouco tempo e vive rodando o país na van que ele tem com a esposa. 6 de uma vez. O casal Waldrop chocou todo mundo com sua história de ter 9 crianças, repito, 9 crianças em casa. Dos quais 2 são gêmeos e 6 são cêxtuplos. Pelo menos um nasceu sozinho, né. O debut do programa foi em setembro de 2018 e foram exibidas duas temporadas. No fim de novembro de 2019, a Kourtney confirmou que eles tinham começado a gravar uma terceira temporada. Bora começar a falar logo das crianças, porque é muita gente, né. O mais velho, o Sailor, foi o que nasceu antes da casa se transformar numa versão real daquele filme 12 é demais. Ele nasceu em dezembro de 2008, portanto tinha 9 anos quando o programa foi ao ar. Agora ele tem 12 e já tá entrando na fase da adolescência. Depois dele vieram os irmãos Wales e Bridge, que nasceram em janeiro de 2012. Eles tinham 5 anos quando o reality começou e agora tem seus 8 aninhos de idade. Por último, os cêxtuplos. A penca de nenéns nasceu em dezembro de 2017, ou seja, eles acabaram de completar 2 aninhos de idade. Todos, é claro, já tão andando, falando, né, cheio de cabelo e muito engraçadinhos. Kourtney e Eric foram sair com suas 9 crianças. Os pequenos Johnstons. Mais uma big família de pessoas com nanismo. O casal Trent e Amber tem 5 crianças, das quais 3 são adotadas e apenas 2 são frutos de gravidez da mamãe Amber. Ninguém pode negar que ela é uma mãezona, né, incrível, que faz um grande trabalho aí na educação das suas crianças e que inclusive já tão bem grandinhas. Filho mais velho do casal, o Jonah tinha 15 anos quando começou o reality e hoje ele já tem seus 20 aninhos. O rapaz está na faculdade e, ao contrário da maioria dos americanos, decidiu morar na casa dos pais dele, né, já que é bem pertinho lá do campus onde ele estuda. A Ana, que atualmente tem 19, também foi pra universidade. Ninguém imaginava isso, né. Ela pretende ser professora e devemos aí assistir na próxima temporada que ela está enfrentando algumas dificuldades. Vou contar sobre isso num vídeo ainda essa semana, hein. Fica de olho aí. A Elizabeth é um ano mais nova que a Ana, ou seja, fez 18 anos agora e, portanto, está prestes a virar universitária. Ela vai fazer ensino médio técnico e, no ano que vem, vai pra faculdade. Quanto ao Alex, a gente está acostumado a ver ele, né, como uma criança até hoje. Ele só tinha 9 anos quando o reality estreou. Hoje ele tem 14 anos e é um verdadeiro gêniozinho. No perfil oficial da família, no Instagram, eles se referem ao menino como nosso engenheiro. Pra finalizar, a fofíssima cheerleader, Emma, que é apenas alguns meses mais velha que o Alex, está bastante crescidinha. Ela tem estudado bastante e esse ano também vai pro high school, famoso e temido ensino médio. Seis é demais. Essa é uma das histórias mais pesadas de se contar. A família Hodges, que já tinha um filho, né, de repente se viu aí em casa com mais 5 crianças. Essa grande família estreou lá no TLC em dezembro de 2017 e fez o maior sucesso. No entanto, eles desapareceram da grade de programação do nada. O motivo é que um dos bebês faleceu 10 meses após o nascimento. Foi o Conel J. Hodges, inclusive, né. O Daniel, a Liz e os seus familiares resolveram viver o luto, né, se distanciando aí o máximo possível de todas as redes sociais. Eu expliquei tudo isso num outro vídeo e o link eu vou deixar aqui na descrição também. No fim de 2019, eles compartilharam algumas fotos recentes dos bebês. É por isso que a gente não vai mais vê-los na TV, talvez só daqui a alguns anos, se eles se sentirem confortáveis pra voltar. Os gêmeos completam 3 aninhos agora, no dia 24 de março. E o Rowan é 2 anos mais velho que os seus irmãos. Mama June. Fechando com chave de ouro a nossa lista, Mama June, Honey Boo Boo e toda a família do barulho. Ainda bem que a terceira temporada de Mama June do Vida Nova tá passando por aqui. E agora vocês sabem como a vida dela tá complicada, né. Isso é assunto pra nossa playlist sobre Mama June. E depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês podem lá ver todos os outros vídeos que a gente já fez sobre esse assunto. Agora bora falar das meninas. Só relembrando aqui que elas começaram na primeira década dos anos 2000, durante o Reality Pequenas Misses. A Ana continua afastada da família desde que ela rompeu as relações com a sua mãe. Ela tá com 25 anos e já não é mais aquela adolescente. As suas duas filhinhas, Caitlin e Kylie, tem 7 e 2 anos, respectivamente. A Jessica tem 23 anos. Ela tinha ido pra faculdade, estudar enfermagem e se formou em maio de 2018. Pelo Instagram, ela disse que tá louca pra mostrar a todo mundo, né, a sua perda de peso. E provavelmente devemos aí conferir na nova temporada de Mama June do Vida Nova, que começa agora no fim de março, lá nos Estados Unidos. E a gente vai comentar episódio por episódio, então aguardem. Lauren Pumpkin passou da mais sem juízo, a pessoa mais responsável da família, pasme você. É ela quem cuida da Alana, inclusive, né? Ela completou 20 anos em janeiro e continua casada com o Joshua. A ela, filhinha do casal, tem 2 aninhos. A Honey Bulbo, a rapinha do Tacho, entrou na adolescência e agora lida com problemas de autoestima. Ela tinha lá seus 5 anos quando estreou em Pequenas Misses e hoje tem 14. Infelizmente, ela já é obrigada a lidar aí com todos esses pesados dramas familiares, né? E aí, qual dessas crianças você ficou chocada de ver que tá tão grande assim? Me conta aqui nos comentários. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, se inscreva no Treta Show e até a próxima. Um beijo, 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 um